Natália Mendonça ao vivo com você aqui no Balanço Geral. Um homem foi preso, suspeito de furtar a carne de oito cabeças de gado, oito animais, né? Ou seja, oito animais foram abatidos e a carne foi furtada por esse homem. Natália, conta pra gente aí. Boa tarde. Oi, Oloares. Vamos explicar direitinho como é que esse grupo agia ali na região de Indinhara. Quem vai explicar pra gente é o delegado Erick Menezes. Eu tô aqui na delegacia que investiga crimes rurais. Delegado, três pessoas provavelmente envolvidas, vocês ainda procuram por essas pessoas. Mas o que eles estavam fazendo ali na região? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Essas pessoas, esses três divididos identificados, eles tiveram ali uma ideia de furtar essa propriedade. Tendo em vista que um desses furtadores trabalhava na função de caseiro para a vítima. A vítima, em razão de possuir um volume expressivo de gado, eles pensaram, eles cogitaram então fazer o furto. Acharam que não ia fazer falta. Pensando que ela não ia sentir a falta desse gado. Mas ela sentiu, registrou a ocorrência e então começamos as investigações. Foram oito animais? Oito animais. Avaliados? Em mais de 20 mil reais. Tendo em vista que era um Nelore da raça Nelore. Estavam em estado ali bem avançado de idade, né? Então, é um quantitativo maior de preço. A investigação se iniciou. Identificamos ali, inicialmente, especificando o caseiro. Depois conseguimos identificar os outros dois envolvidos também, que tiveram benefício na subtração. Um deles tem um açougue localizado ali no distrito de Linda Vista. É o distrito do município de Cesarina. E hoje descobrimos que esses animais foram abatidos ali na localidade próxima. Localizamos também o local, esse cemitério aí de bovinos, né? E foram comercializados o próprio açougue nos investigados. O local em que eles tiveram esse proveito aí do crime. Ou seja, a gente costuma falar aqui desses roubos de animais para alguém que acaba comprando. Mas, nesse caso, foi para abater de uma forma completamente irregular e vender no açougue. Exatamente. Até chama atenção pela clandestinidade, né? A questão de saúde pública, do risco que se tem, né? Lá, sem qualquer inspeção, autorização sanitária. Abatido na total clandestinidade, no meio do mato mesmo, literalmente, e comercializado para as pessoas da região. Ninguém foi preso ainda? Ainda não. Apesar de ter sido requerido ao Poder Judiciário a prisão desses indivíduos, até o aumento, a gente não teve uma decisão positiva. Obrigada pelas informações, delegado. Uma outra informação, um detalhe aqui, Eloares, é que um dos envolvidos nessa história é candidato a vereador. Então, que o pessoal fique mais atento, preste mais atenção, ali dessa região, porque tem gente fazendo coisa muito errada, querendo assumir um cargo que é seríssimo, né? Representar toda uma população fazendo esse tipo de coisa, né? Olha aí, disputando um cargo na Câmara Municipal envolvido com essa coisa errada. Meu Deus do céu, né? Muito obrigado, Natália Mendonça, trazendo a informação do roubo desses animais aí. Vamos acionar Fred e Silveira agora. e nós estamos nos sentindo agora. Eitema